Já tô bolado aqui com o fanopão, já deixou eu ficar quase morrendo para a queda do cara dele, mano. Pô, ninguém, cansada. Não, voltei, mano. Vou ficar aí não, tá louco? Mano, ninguém aqui, meu, cansado aqui, velho. Vou voltear ali embaixo, mano. Voltei, voltei, valeu, valeu. Valeu, 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 mano. Ai, gente cai daqui, ó. Nossa, volta. GG morreu. GG morreu. Morreu um cara, tô quase armado. Aí morri mesmo. Nossa senhora. Fanop, gelzinho no fanop. Gelzinho no fanop. Você olha pra trás, tá correndo. Eu amo esse cara, mano. É, e depois você vai me matar aí. Eu acho que tem meu CS7, agora eu vou morrer porque eu não tenho CS7. Dá uma aí, Edizão, dá uma... Dá uma aí, Edizão, dá uma aí. Toma a minha, toma a minha, toma a minha. É minha arma. Dá uma aí, dá uma aí. Caramba, esse cara merece, mano. Você é um moleque, Edizão, tá com duas armas. Você é um moleque. Tem cara em cima da casa. Na varanjinha. Ruxei, Ruxei, então. Ruxei, mano. É quantos? É dois. Essa casa aqui que eu dou? É essa aí mesmo, tá na varanda, pelo menos. Ah, Ruxei, babei, babei. Vou maracujá, mano. Vou pegar o kit ali, mano. Ai, matei, matei. Macei um. GG é engraçado. Morre GG, morre GG. Conteúdo, viu? Eu tô do teu lado, parece que eu vou pôr junto. Ruxei, um segundo. Vai valer conteúdo me salvando, né? Que arma, crush? Que arma, crush? Tem uma M4. Não, eu tô de X-M8, de boa. Vou jogar de carapina, carapina. O cara não vai me dar um kit, família, mas tá bom, mano. Ô, velho, na moral, não tem problema. Ah! O cara não vai me dar um kit, mano. Ah, caralho. Não, eu achei aqui, eu achei aqui, eu achei aqui. Caralho. Caralho. Eu fui na tragédia da brisa com a frente da brisa, mano. Ai, cara. Não tava no PC, que é agora, mano. Não tava no PC, que é agora, mano. Não tava no PC, não? Eu só perdi no kit. Ah, mano, eu quero esse cara, cara. Tá louco, tu. Vem, 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 vem. Geral, geral, geral. Shipzade, Shipzade, mano. Shipzade aqui, ó. O pau quebrar. 1, 2, 3, chuva de fogueira. Fua, gente que toca. Ô, dá caramba. Não, tem um carro aí, pô. Não, 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 tem um carro aí, pô. Ah, aleluia. O carro nem a frena daquela velocidade, não, doido. Não frena, não. Não abre, não abre, não abre. Não abre, não abre, não abre, não abre. E troca. Vão, salvando, salvando a área azul, salvando. Puxa, ele tá ali. Que, 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 que... Deixa eu salvar, deixa eu salvar. Salvou já. Vou jogar de velho pra cima, vou jogar de velho pra cima, relaxa. Derrubei um. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tá só o suco, tá só o suco. Se ele veio na loja, é porque ele teima o Ed. Mataram ele? Mataram. Pegaram a minha fio, mano. Tchiii. Ah, mano, eu não acredito, velho. Tô na cara do Ed, mano. Vou salvar, vou salvar. Me ajuda, me ajuda, viado. Rapaz, o cara me deu um tiro na cabeça, viado. Ah, você viu o que eu fiz aqui com o cara aqui agora. Vem, vem, vem. Mano, ele tá de duas Alps. Só vaza, GG. Se matar é mito, se matar é mito. Caramba. Matar é a lenda do jogo. Jogou muito. Não dá, não. O cara é muito bom, mano. Que porra foi essa, mano? O cara é muito bom, mano. Eu vou matar ele, Ed. O cara é muito bom, mano. O cara é muito bom. Não, cara, mano. Por Deus, o cara me deu uma bala colada de Alps. Colada. Colada. A mão de cabeça, não tem cabecinha. Não sei, mano. Eu vou pegar essa aqui, eu vou pegar essas bites. Eu vou pegar essas bites. Eu vou pegar esse ali é bom mesmo, eu vou ver se é bom. Mas eu tô deixando lá, Ed. A gente tá, Ed. Passa a visão. Aí. O galpão. Já vi, já vi. 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 Joguei aí, mano. Já vi. Eu tenho três. Eu tenho uma, toma, toma. É a única que eu tenho, mano. Joguei. Como o cara me matou, rapaziada? Só... Mano, me deu um tirão na cabeça, cara. Vai, cara. Ah, você tá nervoso. Eu não tentei não, mano. Peguei um gel. Peguei um gel só, Edson. Volu, tem ali. Tu tinha sete gel. Será que a minha coronha tá aí ainda? Minha coronha três tá aí aí? Eu tô de bite, mano. Não tô de coronha. Eu não tô de coisa. Ah, vou cair aí de novo. O cara me cagou a bala de Barret, na moral. Cadê o crushzão, hein, mano? O cara me cagou aquela bala de Barret, na moral. Vou lá pro crush, vou lá pro crush. Vai ver esse cadastro, cagado insano, né, mano? E essa daí? Essa daí? Essa clima fica muito maneira aí, a soma. Não, 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 por favor! Me ajuda, me ajuda! Calma aí, GG, calma que eu tô chegando. Ah, vai tomar! Ah, GG, poxa! Ah, vai esse cara, velho. Vai tomar no rabo, calma. Não pega meu loot, não, na moral. Nas Barret, pode pegar o hash, mano. Tô deixando a minha W aí, velho. Se tirar a Barret dele, tira o... Tira o esôfago, tira o fígado. É mesmo que eu tirar o fígado. Pô, não gosto de jogar com isso aí, doido. Vai me salvar, desgraçado! Pode me lootear! Tô salvando os... Ah, miséria, tô salvando os... Não, o Fanopi aqui, um olho no meu loot, mano! Não tem mais nada! Caralho! Olha ele! Ficou um olho parado no Fanopi, mano! Tropinha, deixa o likezão no 3, hein! Um, dois, três e mais nada! Oxe, que tiro foi esse que eu tomei? Eu tô sem gel, tô... Eu tô sem gel, mano. Nossa, que capão! Ainda bem, Edson, papapão no kill falando que capão... Se eu não tivesse papo, tivesse. É, se isso aí for papá kill, Fanopi, eu quero papá kill toda hora. Eita, gente! Ó, ar, 102, mano! Olha, Fanopi! Ardson, para, para, para! Para, para, para! Ah, não morre nunca? Desgraçado. Ele é linda, ele é linda, Fanopi! Eu tenho acabado de 102 e mais um de 80, mano. Sem vapor, miséria da miséria! Poxa, minha 6 tá estranha! Coloca quebrar, hein! Coloca quebrar, hein! Vou pegar aqui por cima, vou ver se tem alguém... Derrabei um também, derrabei um também! Boa! Derrabei dois, derrabei três! Boa! Caralho, quem é isso, Trush? Caralho, Crushzão! Caralho, Crushzão! Caralho, Crushzão! Crushzão! Chamei na vida, chamei na vida! Tropinha, deixa o likezão, quero ver 12! Quero de like, aguarde o 3, hein! Poxa! Mano, pô! Eu quero a 6 tá para tirar em mim, mano! Tá não, mano! Pô! Só a SVDizada, peitão, mano! GG, o que aconteceu aí, GG? Os caras de SVD, juntaram dois para tirar em mim de SVD, mano! Nossa, esses caras estão muito... Nossa senhora! Não tá nem para botar gel não, doido! Caralho, GG! Tu joga com duas barrettes e tá chorando para os caras de SVD! Cê tá de sacanagem! Vai, me salvai, me salvai, Edson! Aí do lado! Tá de sacanagem! Caraca, essa grossa tá muito forte, mano! Crush! 40 no peito, mano! É, pô! A grossa é brava mesmo! A grossa é só peitão! A grossa vira a linha atrás, mano! A grossa é absurdo, mano! Tá maluco! Cara, eu vou ficar aqui na lojinha, porque eu sei que vai vir alguém aqui com moedinha, mano, para tentar salvar! Ué! Eu tô se mentindo, mano! Alguém vindo lá da pique, para salvar o amiguinho aqui, velho! Me salvai, me salvai alguém, mano! O crush tá cheio de moedas, mano! Ô, bicho! Eu tô falando, eu tô... Comer comigo! Caralho! Preciso matar mais quatro para bater minha meta, mano! Por favor, mano! Deixa eu matar mais quatro, rapaziada! Ah, não! O cara tá eliminado, o crush matando, pula da F! Ai, ai! O cara tá com 30 kills, mano! 16 kills crush, meu filho! O crush tá de que arma? Grosita! Tá na grossa! Grosita no big 7! Sou maracujá, mano, de 40! Ô, a grossa com esse bagulho... Esse personagem fica apelando demais, doido! É maluco! Qual personagem? O novo lá? Sou maracujá, mano! Mano, por isso a parafa tava tirando muito, mano! Por isso a parafa tava tirando muito! Mano, a parafa é boa também, então, viu? Eu lembro que eu tinha 58 com um cara, 60! Ô, zero gelo, hein! Ô, crush! Vai na lojinha ali de bima, crush! Salva eu, mano! Ih, não vai ter uma lojinha naquela lojinha! Oi! Vou lá em plantei, 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 plantei o outro! Tu tem? Duas kills? Ei, tem, tem! Vou pegar com você agora! Ô, te amo, cara! Te amo, cara! Ô, fanopo! Ô, louco! Deixa eu matar umzinho também, mano! Deixa eu matar umzinho também, tá precisando! Ai, fulano da bocha! Chamei! Ai, que delícia! Já era, já era, já era, troca! Porra, parece que quando vai chegando o... Quando a gente tá querendo alguma coisa, a gente fica mais ansioso e não dá certo, né, velho! Mano, faltou dois, hein! Não, fazer conteúdo não! Fazer conteúdo não, mano! Fazer conteúdo não, mano! Fazer conteúdo não! E aí, mané! Fazer conteúdo não, mano! Caralho! Chamei no drone! Chamei no drone! Quero que eu! Quero que eu! Quero que eu! Quero que eu! Zero drone! Calma aí, Edson! Calma aí, Edson! Conteúdo! Conteúdo, Edson! Quero que eu! Peraí! Conteúdo, Edson! Pô, mano! Conteúdo, porra! Vamos matar um facão, um facão! Caralho, caralho! Ó, meu Deus! Um tiro! Um tiro! Um tiro aí! Conteúdo! Ah, o crush ainda pegou essa aqui Ah, o crush ainda pegou Conteúdo, conteúdo, conteúdo Tô com zero kill, zero kill Oi? É, dezoitinho Mano, esse cara é muito sério Achei, mano, achei, mano E aí, fonofeira E aí, fonofeira Ai, que zão aí, meu parceiro Você viu ele, você viu ele? Eu, o crush ainda viu, o crush ainda vai sair, sair Não, 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 conteúdo, conteúdo, conteúdo Não, 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 conteúdo, conteúdo, nada, zão Ah, não, nossa Ah, 19 kill, 19 kill Caraca, amassou, mano Já era, já era Ah, mano, achei que ia fazer 20, mano Só printa aqui em foda-d, mano O cara achando que ia fazer 20 Fez 19 kill, mano Ah, não, mano Ai, o crush é bizarro, né, velho? Não, olha lá, mano Se eu tiver a estrada do crush aí, mas com 2 pontos de dano Olha, mano, não batei ninguém Vai ser um pra se lascar, mano There you go